Essa novinha é pra banadã, sai o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é pra banadã, sai o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate, quando o grave bate ela bate o bumbum Bumbum bate, bumbum bate, bumbum bate, quando o grave bate ela bate o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate, quando o grave bate ela bate o bumbum Bumbum bate, bumbum bate, bumbum bate, quando o grave bate ela bate o bumbum Essa novinha é pra banadança E o que ela faz não é pra qualquer um Essa novinha é pra banadança E o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bum bum bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma